Abertura Abertura As defesas avançadas foram desativadas como ordenou o Grão Mestre. Confirmado. Quatro intrusos. É hora de entreter nossos convidados. Abertura Certo, eu vou na frente. Você e Jim por ali. Mexam-se. Pronta? Abertura 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 Estão isolados, cercados. O que vão fazer? Meu pai sempre te elogiou muito, Sub-Zero. Ele quer conversar. Falar. É sempre a primeira escolha dele. Certo. Vamos tentar socar. Agora! Espere. Cassandra, Kate. Você lidera esse grupo, mas eles não te seguem. O que sua mãe faria? Pare de perder tempo e cuide dele. Pare de perder tempo e cuide dele. Abertura 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 Vamos lá. Você é mais parecida com sua mãe do que pensa. Seus poderes devem ter revelado minha intenção, Takahashi Takeda. Sem dúvida, Kenshi ensinou você a usá-los. Meu pai me ensinou muito, Grão Mestre. Vê-lhe, irmãos. Vamos lá. Vê-lhe, irmãos. 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 Não se cobre tão duramente, especialista Briggs. Uma esquiva, bravo. Gunjin, você deve reunir seus companheiros em vez de zombar de seus superiores. Vou lembrar disso, caso encontre um. Vou lembrar disso. 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 Falsas ameaças não lhe caem bem. Alguma ideia? Sub-Zero. Sub-Zero. Vamos conversar. Essa oportunidade passou. Tem outro plano? Tem outro plano? Um exercício. Um exercício. Um exercício de treinamento. um exercício que tem um arranco. Um exercício de treinamento. Tá aqui. E quando eles chegaram? O portal foi aberto nas docas há algumas horas. Quase cinco mil ao todo. Refugiados. Da guerra civil na Exoterra. Não deve estar nada bom para eles virem até o plano terreno. Você primeiro. Não fique pensando no seu encontro com o Lin Kuei, filho. É difícil não fazer isso. Obrigada, Kenji. Vocês podem se juntar a nós? Sargento Kenji, fiquem onde estão. Esta é a Lee May. Ela está buscando asilo para o seu povo no plano terreno. Nossa aldeia, Sandu, foi o epicentro de uma batalha terrível. Mal conseguimos escapar com vida. A guerra é assim. Bom, sem querer ofender, mas vocês da Exoterra meio que vivem para isso, né? Isso foi diferente. Os rebeldes, Milina, tinham uma arma desconhecida. Batalhões inteiros, eliminados. Não foi honrado. Não foi combate. Fale-me mais sobre a arma. Um talismã. De ouro. Com uma joia no centro. Milina usa sua energia rubra, sem precisão. Oh, isso é bom, então. Agora não, Sargento Kate. Basta ela ter aquilo. Muda a batalha a favor dela. O talismã. O imperador está desesperado. E os apanhados no meio. Pagam o preço. Se esse talismã é o que eu penso que é, todos nós podemos pagar o preço. É sobre o amuleto de Shinnok? Não pode ser. A base, o cofre, as suas proteções. FE, Shaolin, ninguém pode passar por tudo isso. Preciso ter certeza. Bem, isso é confortável. Você me lembra de um ser terreno que atravessou conosco. Ele também achava graça de tudo. Um cara bonitão, né? Ele era um ser terreno. Um dos olhos dele tinha um brilho vermelho. Quem ela quer dizer? Kenshi, continue com Limei. Vou até o campo de refugiados. Preciso encontrá-lo antes que ele escape. Eu vou junto. Veja a situação da segurança com o Coronel Fleck. Por quê? Porque assim você não vai estar aqui. Ficaremos com você? Não. Eu preciso confirmar com Kotal Kahn que a história de Limei é verdadeira. Você e sua equipe vão para a Exoterra.